Um pouco pra aproveitar, eu não vou voar, eu vou voar do voar Sei que parece que as vezes eu tô tudo Fale coratinho com tag, o que vocês querem ver? Zague! Fale o meu coratinho com tag, o que vocês querem ver? Zague! Uou! 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 Esse dois que eu não quero mandar pra puta que pariu o caralho O caralho diminuiu, isso que eu vou dar vai se mudar Aqui o caralho e aqui o JP Ah, pode pá, um bagulho é louco e eu vou ter que te explicar Porque eu te mando pro leito, me arrematei Receita que é caralho e JP, se apoia do mesmo jeito Uou! Uou! Você pode crer, parceiro, que agora eu vou causando a sua morte Você falou, pode pá, pode pá, é um podcast Eu te pergunto, mano, por que é tanto suporte? Sua rima é degradável Quando você abre sua boca o argumento é lastimável Minha rima é ingradável Eu ia falar que você parece, mas essa bosta é incomparável Uou! 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 Você tá safando, hoje você vai morrer Chega em barra de fazão, rimado pra la bolso Quem guarda de fazão, sai do meu, do meu bolso Uou! 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 Pode pá, que eu faço verso, o bagulho é louco Eu vou ter que te explicar Porque eu sou verso, aqui não é lógico É pô, 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 pô Primeiro vai no plano, é audiólogo Uou! 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 Gr Jerusalem Seu papo não tô dado Não é lógico, nós vemos só pra confundir os chacos Você tá tipo o Tupac e Ch scalable Só que cê bateu de frente hoje, toma no cu Eu sou tipo o cairoes, porque eu faço barulho É tipo um pedreiro que chegou, juntou um entulho Eu percebi que vai morrer de orgulho Pode me chamar aqui de JP De lembrança pra Guarulhos Uou! 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 Quer nem de rimas, quero pedir foco na votação, barulhos pra quem gostou das rimas de Breno e Zóio de Gato. Quer nem de frente, muito barulho que é gostoso das rimas do Dereck e do Barreto. Barreto 1 a 0 em tudo que vai. Levanta a mão, barulho. Levanta a mão. E se você ama o hip hop, coloca sua babuá. Vai matar ou vai morrer? O escuro do seu quarto, ele encerra por você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você vai perder, você vai morrer. Então pare e me entenda. Se você quer passar a visão, o primeiro passo é retirar sua venda. Você sabe que eu faço freestyle, no hip hop empreenda. Você é Zóio de Gato, eu sou Barreto. A semelhança é que temos nome de lenda. Sabe que você vai atender, ok? Barreto, porque hoje você vai perder. Sabe que mano, se o assunto é rap, eu sou repentista. Cada ponto de vista é visto de um ponto. Então a parcela hoje você paga a pista. Uou, pode pá, que eu vou te matar, que eu causo seu fim. Enquanto ele tira a venda, eu fico com a venda. Aqueles espíritos que usam por mim. Então, pode pá, que eu faço esse verso, mano. Vou do início até o fim. É quadro, eu controlo com a cabeça, é mortal combate. Eu sou o início que eu falo com minha rima. Tô rimando todo dia. Sua visão não chega na minha quebrada com a sua net de vararia. Toma no seu cu. Comédia, sabe o seu verdadeiro. Não chega o cu que esse internet é de fazer. Minha missão não é colar na sua quebrada. Minha rima é improvisada. O olho é a janela da alma. Olhe no seu e não enxerguei nada. Essa é a parada. Eu te matei só fazendo minha frase. Eu te matei só fazendo minha clave. Eu paguei em piques. Porque o venal é chave. Você é a chave. Só que você não abre a porta. Você sabe como. Que agora nós já não se comporta. Você vai passando a visão. Faça improvisada. Faça a visão no YouTube. E se esse é o da sua quebrada. É chave, é a trave. Essa é a clave. Percebeu que eu faço assim? É chave, é a trave. É a chave, é a chave. Enquanto nós é merda nesse fim. Entendeu? Como eu faço o demônio. E com certeza saindo inteligente. Eu faço vista de que é mais pra frente. Com a chave meta eu apixo a minha. Me falou que é chato. Mas cê é moleque. Vou te lembrar, trutão. Se você é suegue. Cê tá chapando fruta. Rima, cê na favela. Chave, sou eu. Boné da lacoste. E meia na canela. E meia na canela. Porque eu perdi. Não beira assim. Mas é de sua merda. Só tem quem vem de bagulho. Aí, por aí de rima. Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Zéric e do Barret. Uou! Aê, família. Diferentemente. Barulho pra quem gostou das irmãs do Zéric e do Barret. E aí, sério que barret. Tchau, tchau.